No fim do ano, aumenta a movimentação no comércio e, infelizmente, a criminalidade não dorme no ponto. Em duas semanas, quatro lojas foram arrombadas. Hoje, mais uma loja também foi arrombada, uma loja de baterias. O arrombamento aconteceu por volta das quatro da manhã desta quinta-feira. O alvo dos bandidos foi esta loja de baterias automotivas que fica na avenida Maciel Pinheiro, no centro da capital. Na semana passada, mais duas lojas foram arrombadas. Uma concessionária de motos que fica no bairro do Bessa e esta loja de roupas no bairro do Hernani Sátiro. Câmeras de segurança mostram o momento em que um dos bandidos usa uma barra de ferro para arrombar a porta. Além destas lojas, uma empresa de paisagismo teve a porta arrombada no dia 6 de dezembro. Em menos de duas semanas, foram quatro casos de arrombamentos a lojas. O comandante do policiamento regional metropolitano diz que a polícia tem intensificado as rondas para combater a criminalidade. Temos sempre o policiamento distribuído, temos o madrugão realizado em vários pontos da cidade. São equipes, algumas guarnições que seguem em comboio em alguns pontos da cidade durante a madrugada para evitar esses crimes. Então, continuamos com o nosso trabalho. Com a proximidade das festas de final de ano, é importante que comerciantes e empresários redobrem a atenção com a segurança de seus estabelecimentos. Se houver monitoramento naquele estabelecimento e houver arrombamento, a facilidade de investigação em pegar esses acusados é bem maior. É o que tem ocorrido rotineiramente. E vem pra cá.